Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui hoje com o nosso LG G2, um cabo OTG e um adaptadorzinho, que é para o teclado e para o mouse. O que nós vamos fazer com tudo isso? Nós vamos transformar o nosso celular, o nosso smartphone, em um computador. Então o primeiro passo é conectar o cabo OTG no celular e o adaptador, ao conectar aqui na outra extremidade, no lado USB, já vai reconhecer lá no aparelho o teclado e o mouse. Aqui no topo, na notificação, ele já reconhece o teclado e o mouse. Então aqui nós já temos o mouse em tela, como vocês podem ver, eu já tenho aqui a seta do mouse na minha tela. E se eu girar aqui o scroll do mouse, nós temos aí as telas no celular, também executando as funções do mouse normalmente. Para testar então o teclado, nós vamos aqui na internet e vamos fazer aí uma digitação aqui, né? Fica mais prático, né? Para digitar. E temos aqui todas as funções normais que faríamos com o teclado e mouse no computador, né? Podemos usar aí normalmente para o nosso smartphone ou para o nosso tablet. Qual a maior vantagem e a maior desvantagem também? No caso de algumas aplicações, como por exemplo, para desenho mesmo ou para digitação de textos, né? Por exemplo, aqui para fazer aqui desenhos com o mouse, com a seta, a precisão acaba sendo um pouco melhor do que se tivéssemos que desenhar aí com os dedos, né? E nos textos também, quando tiver que desistar, né? Fica mais fácil para fazer também a digitação. Agora, a maior desvantagem, né? É a questão da energia. Então, como a gente está aqui com o teclado e o mouse conectado ao telefone, ele está consumindo energia do aparelho. Então, a tendência aqui é que a nossa carga de bateria, ela reduza mais rapidamente aí o seu tempo aí de vida, né? Tendo que ser necessário recarregar mais vezes. Mas, dependendo da situação, né? Do momento do trabalho que precisa ser executado, você pode arranjar aí variedades aí de funções e funcionalidades funcionalidades que você possa fazer uso no celular de um teclado e um mouse. Para algumas coisas que ficariam melhor do que controlar apenas com o touch, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica. E comentem aí, compartilhem com os amigos aí. E até a próxima! E até a próxima!